No momento em que ficamos frente a frente Ainda acredito nesse amor Pois assim como eu você se arrependeu E também aprendeu a dar valor Eu aposto em você, aposto em nós dois Deixa quem quiser falar Em vez de agir alguém que fez De tudo pra estragar Aposto em você, aposto em nós dois Estou pronto pra te amar Eu prometo não vou mais deixar Ninguém nos separar No momento em que ficamos frente a frente Quase que não segurei a emoção Apesar de toda dor ainda recente Deixa falar a voz do coração É que apesar de tudo que aconteceu Ainda acredito nesse amor Pois assim como eu você se arrependeu E também aprendeu a dar valor Eu aposto em você, aposto em nós dois Deixa quem quiser falar É em vez de agir alguém que fez De tudo pra estragar Aposto em você, aposto em nós dois Estou pronto pra te amar Estou pronto pra te amar Eu prometo não vou mais deixar Ninguém nos separar Eu aposto em você, aposto em nós dois Deixa quem quiser falar É em vez de agir alguém que fez De tudo pra estragar A voz em você, aposto em nós dois Estou pronto pra te amar